O meu alentejo A tua planície é como se eu visse o meu coração Eu tenho por ti amor e carinho e muita admiração Andas sempre triste pois já não existe a tua via Ai meu alentejo já te não vejo como antes de via Ai meu alentejo já te não vejo como antes de via Ai meu alentejo já te não vejo como antes de via